Considera k um valor real tal que k é diferente de zero. A expressa em função de k, a ordenada na origem da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a 1 sobre x, no ponto em que x é igual a k. Então, o que é que nos estão a pedir aqui? Vamos começar por representar a função f. F. Temos aqui o eixo das ordenadas, neste eixo vamos marcar os valores de y e no eixo horizontal vamos ter os valores de x. A função f de x é igual a 1 sobre x, que corresponde a um gráfico mais ou menos assim. É positivo e decrescente quando x é maior que zero e negativo e decrescente quando x é menor que zero. Temos então um esboço do gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. E agora vamos pensar num ponto não especificado onde x é igual a k. E este k pode assumir qualquer valor real desde que não seja zero. Por exemplo, o k pode ser aqui e, neste caso, este é o ponto da função de abscissa k, ao qual corresponde a ordenada 1 sobre k. f de k corresponde a 1 sobre k. Em seguida, vamos expressar a equação da reta tangente ao gráfico de f quando x é igual a k. Para este k, esta reta tangente será mais ou menos assim. E o nosso objetivo é conseguir uma expressão que nos diga, em função de k, qual a ordenada na origem desta reta. Queremos expressar a ordenada deste ponto, o valor de y, quando x é igual a zero. Para conseguirmos uma expressão da equação reduzida desta reta, vamos precisar de determinar o seu declive. E, para isso, basta-nos determinar a derivada da função f no ponto em que x é igual a k. O declive desta reta vai ser igual a esse valor. E, além disso, sabemos que a reta, sendo tangente ao gráfico de f no ponto em que x é igual a k, então vai conter esse mesmo ponto. Sabemos que o ponto k1 sobre k vai pertencer à reta. Assim, conhecendo o seu declive e um dos pontos que lhe pertencem, podemos determinar uma expressão correspondente à ordenada na origem. Então, o nosso primeiro passo vai ser expressar o declive da reta tangente. Para isso, vamos começar por determinar a expressão da função derivada de f. Se pensarmos em f de x, mas em vez de 1 sobre x a reescrevermos como x elevado a menos 1, podemos, em seguida, aplicar-lhe a regra de derivação para expressões do tipo x elevado a n. A função derivada de f de x vai ser igual a... Em f temos menos 1 como expoente e agora, na derivada, esse passa a ser o coeficiente. Menos 1, x elevado ao expoente que tínhamos inicialmente, menos 1. Menos 1, menos 1, fica x elevado a menos 2. E, simplificando, isto é igual a menos x elevado a menos 2. Temos a expressão da função derivada e agora interessa-nos o seu valor quando x é igual a k. Queremos f' de k. f' de k. E isto vai ser igual a menos k elevado a menos 2. Vai ser igual a menos k elevado a menos 2. Ou, também podemos escrever isto como menos 1 sobre k². menos 1 sobre k². Então, aqui temos o declive da reta tangente ao gráfico de f quando x é igual a k. Agora, vamos pensar na equação reduzida dessa mesma reta. De uma forma geral, sabemos que a equação reduzida de uma reta é dada por y igual a mx mais b, onde m é o declive e b é a ordenada na origem. E, portanto, se conseguirmos escrever a equação da reta tangente desta forma, então chegamos ao que pretendíamos. O b vai corresponder àquilo que procuramos neste exercício. Corresponde à ordenada na origem. Então, vamos começar a escrever a equação da reta com aquilo que já sabemos. Vamos ter y igual ao m, ao declive, e esse já sabemos que corresponde a este valor, corresponde à derivada de f quando x é igual a k. E já vimos que isso corresponde a esta expressão. Isto aqui vai corresponder ao declive, ao m, na equação da reta, menos 1 sobre k². Depois, o m multiplica por x e temos ainda mais b. E agora, como é que encontramos uma expressão para b? Lembrem-se que sabemos o valor de y quando x é igual a k. E podemos usar esta informação para expressar b unicamente em função de k. Sabemos que o y é igual a 1 sobre k, o y é igual a 1 sobre k, quando x é igual a k. Portanto, isto vai ser igual a... Isto vai ser igual a menos 1 sobre k², vezes k, vezes k, mais b, mais b. Agora, como é que podemos simplificar o que aqui temos? Aqui vamos ter k sobre k². E isso é o mesmo que ter apenas 1 sobre k. E, portanto, isto pode ser reescrito como menos 1 sobre k. Toda esta expressão corresponde a menos 1 sobre k. Para escrevermos esta equação em ordem a b, podemos adicionar 1 sobre k a ambos os membros. E, se adicionarmos 1 sobre k aqui, e aqui também acrescentarmos 1 sobre k, no primeiro membro vamos ficar com 2 sobre k, e, no segundo membro, estes dois termos anulam-se e ficamos só com b, igual a b. E terminamos! A ordenada na origem da reta tangente ao gráfico de f, quando x é igual a k, vai ser 2 sobre k. E, já agora, não era pedido, mas já podemos escrever a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de f, quando x é igual a k. Vamos ficar com y igual ao m, igual a menos 1 sobre k ao quadrado, vezes o x, menos 1 sobre k ao quadrado, x, mais, mais o b, a ordenada na origem, ou seja, mais 2 sobre k.